Ai, seu filho do meu Deus Ai, por que que você fez isso? Eu só olhei pra trás da todo mundo me olhando, tudo bom gente? Tava coisando minha bunda, desculpa. Empurra, empurra amigo, pode deixar, pode deixar, pode deixar. Vou empurrar, vou empurrar, essa coisa que ela fica virando, eu quero empurrar ela pela bunda. Plantas? Queres? Hum, eu gostaria, por favor. Queres? Deixa eu dar uma vira aqui assim, aí ó. Que rodinha? Que isso? Eu tô falando de plantas, ó. Ó, 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 ó. Plantas, plantas, plantas. O que você tá falando, pô? Amigo, eu tenho uma droguita. Você quer uma pequena e um pedaço de ervita, mano? Tampão. Voltamos a ser mais pedida do planeta. Meu cu na sua caneta. Meu cu na sua costa, cala a boca. Ui, 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 ui. Bandax. Voltamos, Minecraft num bloco. Tá tudo diferente, vou explicar. O Ali, a culpa é do Ali. Que culpa é minha? Assume os B.O., tá ligado? Ó, o Ali falou que meu PC era uma merda. Eu formatei meu PC. Priscila! Eu formatei meu PC com um mapa adentro. Peraí, Priscila, do Yuji, do Companhia do Bom Dia. Tá tudo diferente, mas tá tudo igual. Cê tá me batendo numa picareta, seu fute. Seu fute. Olha, 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 olha. Como? Como? Como da realidade virtual? Não vou deixar. Ai, ai, pronto. A gente trabalha melhor em dupla, você já percebeu isso? Sim. Dessa vez eu tô gravando também, cê sabia disso? Dá, é o canal do Ali, então passa no canal. Eu trouxe uma câmera, eu trouxe uma câmera, eu trouxe uma câmera. Ele virou vlogger, gente. Eu tô apoiando ele, né? Como meu amigo, eu tenho que apoiar. Esse daí é um pênis. Esse aqui. É não. Esse daí é o pênis dores. A grande atualização do pênis. Ó, 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 ó. Ó o cara maluco, meu irmão. Ih, agora que eu vi. O quê? O quê? O quê? Eu tenho uma espada. Ai, filho da... Ai, caralho, cara. Peraí, peraí, tem uma pedra, mano. Tá louco, cara. Peraí, peraí. Vem que vem, vem descendo, vem chegando, vem chegando, vem. Vem, vem, na música do véio. Agora vem, sentando na pica do véio. Vamo... Ai, seu filho da puta. Ai, por que que cê fez isso? Relaxa. Ele tá no lugar melhor, o Void. Eu basicamente... Não, filho da puta, eu tinha coisa. Ai, ai, ai. Pera, Clarice. Pera, Clarice. Clarice Manuela. Ó, Alice, eu acho que a gente podia começar a jogar um pouco e parar um pouco de se empurrar. Vamo, vamo parar um pouquinho. Acho que tá meio estranho. NÃO! Caralho! Não, Clarice! Acabou, ninguém vai conseguir pegar esse ferro agora. Agora... Vai ter que ir embora o ferro. Tchau, ferro! A gente vai ter que ficar sem ferro. Aí, ó. Ê, agora temos pedra de novo. Não é pedra, é diorite. Ah, não, é ferro de novo! Não, eu tô com madeira! NÃO! Eu matei também. Tá sentando na tocha, menor. Adeus. Ele era um bom homem. Poco pinto, muita bunda. Poco pinto, muita bunda. Poco pinto, muita bunda. Poco pinto, muita bunda. Vai lá, então. Peraí! Vai lá, então. Peraí, mano. Bagulho pouco. Não, calmo, calmo, calmo. Parou com isso aí. Tá louco? Você tá louco? Tem que pegar pedra. Ah, mano, a gente não tem pedra. Eu preciso... Pedra! Pedra! Dá ali! Uma pedra. Duas pedras. Três. Três predas. Quatro. Quatro predas. Cinco predas. Cinco predas. Não! Eu tava com toda a preda. Eu só olhei pra trás, tá todo mundo me olhando. Tudo bom, gente? Tava causando minha bunda. Desculpa. Faz isso não, faz isso não. Aê! Vai com o cogum! Cogumog! Insaliência com animais. Ai, que legal. Peraí, vem aqui. Quer que eu empurra? Empurra, empurra, amigo. Pode deixar. Vou empurrar, vou empurrar. Essa fase que ela fica virando, eu quero empurrar ela pela bunda. Que que é isso? Eita, eita, eita. Empurra, empurra. Ai, caiu no buraco. Peraí que tá no buraco errado. Peraí, deixa eu arrumar no buraco. Tá indo, peraí, isso. Cuidado com o buraco, cuidado com o buraco. O buraco dela é grande. Faz ela subir, faz ela subir. Isso, isso. Bem no buraco dela. Cuidado com o buraco dela. Ai, subiu. Vai, vai. Eu vou empurrar, e você? Aeeeeee! Dentro! Você tá dentro, ei! Ai, caralho. Com licença, o senhor gostaria de... Plantas? Queres? Que 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 você tá fazendo? Que que você... Peraí, peraí, deixa eu guardar aqui um negócio aqui rapidinho. Queres? Hum, eu gostaria, por favor. Queres? Deixa eu dar uma virada... Aqui assim... Ai, ó. Que isso? Que isso? Eu tô falando de plantas, ó. Ó, ó. Ó, ó. Plantas, plantas, plantas. O que você tá falando, pô? O que você tá falando, caralho? Não, nada, não. Eu errei, eu errei, pô. Eu tô... Nada de mágico. Você tá louco? Vem aqui, vem aqui. Deixa eu te falar, deixa eu te falar. Amigo! Eu tenho uma droguita! Você quer uma pequena pedaço de erifita, mano? Tá quanto a... Apenas! Quanto que tá a grama, Pablito? Para de ficar se coisando. Fala, filha da... Ó, para de fazer isso. Toda vez que eu vim aqui comprar droga contigo é isso. Você fica fazendo... Tá feio, Pablito! Que que é essa, Pablito? Você tá fora de si, eu não compro mais coisa contigo dentro. Não compro mais coisa contigo. Tá ligado? Ai, meu Deus do céu, Pablito! Sai, Pablito! Sai daqui! Sai daqui! Eu tô no meio dos bichos, Pablito. Você não vai conseguir me identificar. Eu sou um animal também. Caralho, Pablito, você tá rindo em... Em Dó Menô, tá ligado? Ai, tu me quebrou, filha da p***. Alventura? 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 A chama? Alventura? Alventura do YouTube? Alventura do YouTube? Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Alventura do YouTube? Ai, meu Deus! Pera aí, mano! Pera aí, mano! Ai, não! Não, não, não! Por favor, não! Eu tô preso! Ai! 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 Eu tô te vendo, mano! Sai daí! Bota aí com meu ovo! Ele tá perto de mim! Moleque desgraçado do caralho! Ai! 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 Não! Pablito! Ai, não! Não, não! Não! Por favor, não! Não! Eu volto! Você passa debaixo desse meio bloco! Ó, Pinto! Nossa, meu Pinto! Nossa, ele tá querendo junto com a mãe! Ele tá querendo junto com a mãe! Vai com a mãe! Vai com a mãe! Vai com a mãe! Tá fora o Pinto Parkourinho! Caralho, o Pinto Parkour, meu Deus do céu! Alves, não fica tão... Alves, tá de cara no Pinto, véi! Hum... 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 Beijão! Agora vem aqui com o cara da mamadinha aqui, ó! Hum... É o teu Piii! Iiii! 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 Ai! Faz isso, cara! Ô, ordem... Ordem o nosso boi aí, fazendo favor! Ordem a quem? Ordem a quem? Ai! Ai, ele me tirou de grito! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus, por favor, não! Eu tô com o Titan, meu! Ai, por favor, não! Ah, caralho! Eu tô com o Titan! Ah, meu Deus, só tá com o Titan! Não! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Pera aí, mano! опera só um pouquinho, Alem! Boca! Vou cañpou! Boca! Eu nunca esquecerei da grana que você me deve, meu amigo! Esqueceu! Nã... Isso é baixinho! Ai! Isso não me bate, hein! Boiola? Eu? Quero que tu vá! Vai, fô, mano! Para de... Chupa a minha pica! Ai...! Vai! Convulsionou... Proteínas! Proteínas! Coma a sua proteína. É para comer de verdade, filha puta. Eu quero ver você comendo. Eu não estou com fome. Come. Eu não estou com fome, pai. Bota na boca. Bota na boca. Pai, eu não estou com fome, pai. Bota na boca e machiga. Desgraça. Mas eu não quero. Pai. Eu não gosto, pai. Eu não estou com fome também. Come essa merda. Come essa merda. Come mais aí. Mais outra. Pai, eu não estou com fome. Come o bacon, desgraçado. Bacon? É bacon. É bacon podre, criança burra. Ai. Não. Ai, não. Faz isso não. Olé. Não, eu quebrei a maconha. Não, maconha. Quebrou a maconha. Pronto aí de novo. É, vai ter que ser assim. Nossa, é difícil craftar quando você tem Parkinson. Mano, fui craftar um machado. Eu quase enchi a crafting table de pedra. O cara trabalha e me bate. Aí, peraí, peraí. O negócio aí, caralho. Você está louco? Ai. O mobile briefing não está desativado. Aqui, ó. Tá filmando aqui, ó. Tamo filmando aqui. Direto do parque Mirapoeira. Tá ligado? Ó, explodiu. Fez buraco. Fez coisa aqui no nosso trabalho. Tá ligado? Tá ligado? O que aconteceu, tá ligado? Olha aqui. Fala aí, senhor coelho. Como é que você acha que foi isso aí tudo, tá ligado? O que você acha que foi essa questão aí tudo que aconteceu ali da explosão? Você acha que o Creeper estava ac... Porra é essa, mano? Tchau.